O Corinthians enfrenta uma série de dificuldades na temporada atual, não só técnicas e táticas, mas também mentais. O ambiente conturbado do clube, com mudança de treinadores e falta de resultados positivos, tem afetado a confiança dos jogadores e gerado insatisfação tanto dentro quanto fora de campo. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Uma das situações mais críticas ocorreu quando o Cuca assumiu o cargo de treinador, mas deixou o clube após seis dias. A saída repentina e inesperada do técnico deixou os jogadores desorientados, desestabilizados emocionalmente. Cássio, goleiro do Corinthians, falou sobre a situação após a derrota para o Independiente Del Valle na última terça-feira, reconhecendo que a equipe não está jogando bem e que a situação tem sido difícil para todos. O volante Michael é outro jogador que tem se mostrado emocionalmente afetado pela situação. Ele não tem conseguido repetir o bom futebol que mostrou na sua primeira passagem pelo clube. Após falhar no segundo gol do Del Valle, foi flagrado chorando no banco de reservas e em contato com a imprensa. Também se emocionou e pediu desculpas para a torcida e para o time. A comissão técnica liderada por Vanderlei Luxemburgo está ciente dos problemas mentais enfrentados pela equipe e tem a missão de ajudar os jogadores a recuperarem a confiança em si mesmos e em sua capacidade de jogar bem. O próximo compromisso do Timão será na segunda-feira contra o Fortaleza pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!